Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e ter um bem tremorado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo, qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso e compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando o medo se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo, sorri e abraça os seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro, prestes a partir Segura teu filho no colo, sorri e abraça os seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro, prestes a partir Saber que partiu é triste demais Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz O seu retrato, lembranças me traz Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz Falta que você faz É, não dá, é difícil aguentar a vontade de chorar Saber que quem eu amo nunca mais é morta Nada tem sentido se você não tá mais aqui comigo Mais nada separa os grandes amigos Olha o passado, vejo você sempre do meu lado Mas a gente tem muita coisa pra viver Lá do outro lado a gente vai se ver Mas hoje eu sei que a nossa história, a história não vai morrer Tenho a esperança de um dia no céu te ver Amigos para sempre nós vamos ser Saber que partiu é triste demais Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz O seu retrato, lembranças me traz Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz Falta que você faz Quando eu mais precisei de você Você estava ali Sempre pra me socorrer E pra me fazer sorrir E foi meu melhor amigo até aqui Lembranças me traz Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz Volta que você faz Volta que você faz Você vai Volta que você faz Tchau, tchau.